A FUCAMP e a Universidade Federal de Uberlândia realizaram na última semana a Tecnomonte 2018. Várias atividades foram realizadas e na quinta-feira foi o encerramento do evento. O último dia da Tecnomonte foi um sucesso segundo os organizadores, com maratonas, palestras e a final do campeonato FIFA. Foi um sucesso, deu muito certo, um público não esperado, foram ótimas palestras. Nós tivemos hoje de manhã a maratona de programação para os universitários e para os alunos do ensino médio fundamental. Nós tivemos uma grande surpresa nessa maratona com o resultado dela. Agora à noite nós tivemos a amostra de trabalhos científicos, nós tivemos mais de 30 trabalhos cadastrados. E assim, foi um evento muito bom, foi um evento onde os alunos gostaram demais. Hoje à tarde também a gente teve as oficinas, oficina de pós-graduação, oficina de mercado de TI. Assim, os alunos não queriam ir embora, eles queriam fazer muitas perguntas para os palestrantes. Foi assim, eu estou muito feliz. Nós, assim, tanto da FUCAMP quanto da UF, estamos de parabéns com o resultado do evento. À noite, o Amfiteatro Ângelo Jorge de Souza foi palco de vários trabalhos apresentados pelos estudantes. E a final do campeonato FIFA, com semifinal e a final dos jogos e, claro, a premiação dos estudantes participantes nas atividades. Um evento de um porte muito grande, envolvendo duas instituições que têm um papel decisivo, um papel muito incisivo no ensino, que é a FUCAMP e a UF, nos cursos que envolvem a tecnologia. E realmente, Monte Carmelo é hoje um centro tecnológico aqui, com a Tecnomonte. É um centro onde se apresentam vários trabalhos, vários debates sobre a tecnologia. Isso é muito importante, que vê principalmente os nossos alunos, os nossos professores, debatendo problemas, discutindo alternativas, discutindo soluções, que envolvem uma base tecnológica, que envolve a tecnologia de informação. O evento proporcionou às participantes a oportunidade de estar antenados às inovações do meio tecnológico. Para mim foi uma experiência maravilhosa. Eu não esperava que seria um evento de tão alto nível, para a gente que começou a conhecer agora. A área de tecnologia, eu estou muito surpreso, estou achando muito bacana. É um evento excelente. Os alunos aqui da FUCAMP aproveitaram demais o evento, gostaram muito do evento. É um evento que trouxe várias oportunidades de interação com a ciência, com o mercado de trabalho, através de oficinas, através de minicursos, maratona de programação. Teve a parte de divertimento, que foi a parte do campeonato de esportes, o primeiro campeonato de games aqui da região. E para o próximo ano tem mais. E aí, para o ano que vem, o pessoal já está pedindo. Então, vamos aguardar que vamos ter aí Tecnomonte 2019.